Olá, sejam muito bem-vindos a Mais um Criativos. Eu, Juliane Jorge, que não sossego mesmo, venho aqui numa instituição que se chama Dress for Suces. Essa dress é mais do que especial nas nossas vidas, porque é uma ONG especializada em mulheres e na sua imagem profissional. Para isso e para contar todo o seu processo, vamos convidar Tereza Durão e assim vamos descobrir o que acontece por aqui. Sejam muito bem-vindos! Olá, eu sou Tereza Durão, sou presidente da Dress for Suces desde 2012. Mas quem é que eu sou? Eu sou mãe, sou uma mulher com 60 anos. Cheguei a este projeto através de uma candidatura que fiz a um instituto de empreendedorismo social, desenvolvendo um projeto no âmbito da economia social e conheci nessa formação vários projetos onde me cruzei com a Dereza. Sou uma mulher muito curiosa, sou uma mulher muito sossegada, sou licenciada em direitos, gosto de desafios, gosto de viver novas experiências, sou muito resiliente, muito determinada. E nessa altura da minha vida, que eu tinha saído também da minha área profissional e procurava outro tipo de área à qual me dedicar, comecei a fazer muito voluntariado em várias organizações, sempre ligada à mulher, porque sempre, em todo ao longo da minha vida eu defendi os direitos das mulheres, a igualdade entre mulheres e homens. Achei que sempre foi um tema que sempre me apaixonou muito e conheci este projeto que, de facto, me criou aqui um desafio gigante, foi pegar nele e desenvolver-lo e chegar até aos dias de hoje. Ele é um projeto que me apaixona porque cuida da imagem, eu sou uma pessoa que gosto muito de cuidar de mim, independente da minha idade, independente do dinheiro que eu tenho, cuidar de nós às vezes não custa assim tanto dinheiro, é preciso olharmos para nós próprios, conhecermos um bocadinho e sabermos gerir, estamos mais em nós, queremos evidenciar. E eu pensei, vou passar este testemunho a todas as mulheres, porque eu venho de uma família humilde e sempre achei que uma mulher, quando cuida da sua imagem, tem oportunidades completamente diferentes. E esta sou eu, a Teresa Durão, uma mulher que adora tudo o que a rodeia, que leva de cada pessoa que encontra tudo o bom que ela tem e que acredita que, através de pequenos gestos, nós contribuímos para um mundo muito melhor. A Teresa é uma organização que nasce nos Estados Unidos, somos 144 filiadas em todo o mundo, ela nasce em Portugal por a mão de uma jovem que teve a ideia de fazer uma candidatura e que trouxe o projeto para Portugal. Não somos apoiados pela Casa May, simplesmente temos linhas orientadoras para desenvolvermos o projeto. Ele nasce em Portugal em 2012 e eu chego cá como voluntária, voluntária no âmbito jurídico a tratar um bocadinho da documentação, mas achei que, de facto, isto era uma necessidade. Nós apoiarmos mulheres que precisam de ingressar no mercado de trabalho, de situações mais vulneráveis e que a imagem não é uma prioridade para elas, como é evidente, nós poderíamos ocupar de cuidar delas dessa forma. É um projeto dedicado, obviamente, à mulher, sendo que muitos homens começam a ter interesse e gostaríamos muito e tentámos já ter uma petique para o homem e o que nós fazemos é que estamos ligados a várias organizações, trabalhamos muito em parceria e todas as mulheres nos chegam através desses contactos. Contudo, qualquer mulher que gostasse de cuidar da sua imagem e que tenha esta necessidade de regressar e reintegrar o mercado de trabalho pode vir até nós através de uma marcação e obter estes serviços gratuitos da associação. Eu, desde muito jovem, que gosto de me vestir bem, é uma questão de senso comum, gosto de conciliar peças, como na minha família nós herdávamos um bocadinho a roupa de uns para os outros conforme íamos crescendo, esta questão da economia circular esteve sempre constante na minha vida, sempre gostei de ler e de ver revistas, mas nunca estive em contato direto com a moda. Era uma questão de senso comum, era uma questão de gosto pessoal, mas o facto que a moda era uma coisa que estava muito presente, eu sempre gostei muito de ir a passagens de modelos, sempre tive muitos amigos ligados a esta área que acabaram até por vir a ser estilistas bem conhecidos e sempre foi uma paixão. Hoje tirei o curso de consultória de imagem por estar na dressa, mas achei que a dressa é muito mais que moda, a moda não é tendências, a moda não é saírem novas coleções constantemente, até porque no meu tempo as tendências saiam por estação, hoje as tendências saem quase à semana e, portanto, nós nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer. E o fato de eu estar ligada a este conceito de economia circular, de reaproveitarmos a roupa, fez com que eu percebesse que este projeto pode ter um impacto muito significativo na vida das pessoas. o desapego, trabalha muitas coisas, portanto, a minha ligação com a moda é apenas paixão. Como já disse, o projeto nasce nos Estados Unidos, a sua fundadora foi uma jovem, a Nancy Lublin, e o que é que ela identificou? Ela identificou, tal como eu também era da área do direito, que nas entrevistas de trabalho muitas mulheres não eram chamadas para entrevista porque não vinham devidamente vestidas ou com as coordenadas ou com aquela apresentação que era, de facto, necessária. Obviamente que era um contexto muito formal. E ela pensou, se há tanta mulher que tem roupa no seu guarda-roupa, porquê que não pode ceder ou doar essa roupa que provavelmente já não usa e outras mulheres que escusam de gastar dinheiro nessas coordenadas e terão roupa para vir às entrevistas? A ideia é muito básica e ela foi criada para mulheres. Porquê? Porque nós sabemos que, apesar de ter havido uma grande evolução e muitas conquistas ao longo dos tempos, as mulheres têm, de facto, situações de maior fragilidade. Porque são mães, porque são trabalhadoras, porque têm que andar sempre muito cuidadas, porque há uma exigência da própria sociedade, o que faz com que muitas mulheres não tenham sequer a oportunidade de terem esse privilégio de comprarem ou de se cuidarem. Por isso, o projeto foi dedicado a quem considerámos, na altura, a classe mais vulnerável, que seria as mulheres. Obviamente que as mulheres que chegam ao projeto vêm de contextos muito adversos e sempre muito frágeis. E, por isso, quando ela criou o projeto, foi dedicada à mulher, ao empoderamento da mulher. Daí, este projeto ser muito focado no público feminino. A instituição tem dois pilares de base. Tem a boutique e tem o centro de carreira. As nossas mulheres chegam através de nós quando sentem esta necessidade de ter um acompanhamento na parte da integração profissional. e chegam, muitas vezes, até através do centro de carreira. O centro de carreira é um espaço onde nós acompanhamos com o CV, preparamos para as entrevistas de trabalho, desenvolvemos uma tutoria e uma mentoria junto destas mulheres para conseguir que elas se foquem no que pretendem atingir como objetivo futuramente. E quase todas as mulheres neste pequeno circuito acabam depois passadas pela boutique. A DRECE também desenvolve alguns programas de formação, dependendo da necessidade do público com o qual estamos a trabalhar. E é através desses programas, dessas ações que nós fazemos, que fazemos ao longo do país, porque somos convidados por quase todas as organizações para afocar este tema, sempre no contexto profissional. e o circuito começa no centro de carreira, mas também pode começar na boutique. Às vezes as mulheres veem só à procura de um look para ir a uma entrevista de trabalho. Ou já conseguiram trabalho e precisam de várias peças de roupa para não gastarem dinheiro e continuarem a ir devidamente vestidas. Nós aqui doamos cada peça, cada look e doamos no máximo 5 a 6 looks para que cada mulher no seu guarda-roupa tenha preparado dia a dia peças para poder ir trabalhar. De forma que o circuito pode ser iniciado não só por via do programa da boutique ou por via do programa do centro de carreira ou então nas situações que nós fazemos com grupos grandes nas organizações que nos convidam. Neste espaço que nós estamos a ver magnífico que é a nossa boutique que é onde se inicia a maior parte dos processos nós temos cinco consultoras de imagem que trabalham em regime de voluntariado na organização e que fazem todos os atendimentos. Cada mulher vem e é atendida por uma consultora de imagem e é preparado com um look específico para ela. É feito um estudo da sua personalidade o que é que gosta o que é que não gosta e de facto é um processo que pode demorar uma a duas horas. Essas profissionais como eu disse são voluntárias elas têm uma escala e sempre que há uma marcação elas estão aqui neste closet magnífico a fazer os atendimentos. Além disso todas as mulheres que passam pelo processo elas recebem um kit de higiene. Nós entendemos que a higiene pessoal também faz parte da imagem e sabermos cuidar de nós e sabermos ter esse kit organizado com tudo aquilo que é necessário também é muito importante. o projeto obviamente que tem várias áreas como eu já falei que tem a parte dos centros de carreira e ambicionamos crescer mais um bocadinho. Queremos criar um cabeleireiro social que é uma necessidade que sentimos desde o início é o projeto para 2024 iniciámos também um programa direcionado às empresas onde falamos sobre esta importância da imagem nos seus colaboradores com o veículo de comunicação da própria empresa e embaixador de cada empresa portanto é um projeto que estamos a desenvolver nas empresas que qualquer empresa nos pode contactar e marcar temos já várias empresas com quem trabalhamos são as mesmas consultoras de imagem que estão também a desenvolver essas ações e além disso nós temos um evento que fazemos desde 2012 em que na altura não se falava muito destes conceitos de roupa em segunda mão que fazemos venda de roupa em segunda mão venda de roupa em segunda mão que não serve para este closet roupa que não está contextualizada para as nossas necessidades do dia a dia o evento chama-se Gira Tempo ele nasce com o objetivo de ser realizado em locais emblemáticos da cidade de Lisboa neste momento ele é realizado dentro do espaço onde adressa a sua sede porque é um espaço muito bonito com um jardim magnífico e a ideia é que várias pessoas venham a esse evento comprem peças a preços muito baixos e com esse valor nós consigamos manter os programas que estamos a desenvolver portanto esse evento passa realiza-se duas vezes por ano e estejam atentos porque nós divulgamos e serão todos bem-vindos ao evento Gira Tempo Doutora Tereza como que é mantido esse guarda-roupa há uma triagem as roupas são consertadas ou elas chegam em boa forma e como é feita doações adresso Ora bem primeiro respondendo a pergunta Juliana a roupa não chega em boa forma a roupa que é doada muitas vezes vem estragada suja e não serve para o nosso projeto porque de facto o conceito é que é o que não serve para mim não serve para ninguém nós não doamos roupa que não usássemos portanto é feita uma triagem também pela equipa de voluntários sempre que há uma doação as doações podem ser particulares pessoas que tenham em casa e queiram doar mas nós fazemos campanhas de doação de roupa nas empresas ou seja desenvolvemos campanhas corporativas onde cada colaborador vai ao seu guarda-roupa vê o que é que já não usa e decide doar a adresse obviamente que pedimos sempre que as peças venham em bom estado e quase sempre nestas campanhas aproveitamos a maior parte dessas peças contudo as peças entram aqui e elas são cuidadas lavadas tratadas antes de serem colocadas no expositor ou antes de aldeias usar porque entendemos exatamente isso o que não serve para nós também não vamos entregar ou doar a ninguém muitas vezes perguntam-me como é que eu consigo manter este projeto e como é que eu durante estes anos tenho tido esta distância de continuar a acreditar que o projeto faz sentido quando tem um desafio pela frente e quando se acredita o facto que nós conseguimos fazer temos que ter de facto muita resiliência fazer muita procura a dizer as necessidades que o mercado tem e isso é o conselho que eu dou que nunca desistam acreditem sempre vocês próprios pesquisem muito o que é que se está a fazer para não replicarem o que é já existente para que possam ter outro tipo de impacto mas principalmente não desistam do vosso objetivo às vezes temos muita tendência a querer regressar voltar atrás e desistir o que é normal mas isso tanto na área da moda como em qualquer profissão isso acontece mas se é esse o vosso objetivo vão à luta porque no meio de toda esta procura há sempre um momento em que a oportunidade está lá e vocês têm que saber agarrar se não estiverem lá a oportunidade passa e vocês não a veem e é claro que eu não poderia deixar por menos vocês prestaram bem atenção que para iniciar uma carreira há mil possibilidades da moda ou não sendo da moda isso não importa o importante é saber aonde ir e quem contactar se tem dificuldades agora vocês já sabem eu deixei a dica e para mais eu espero você no próximo criativos segue as nossas redes sociais e acompanhe o canal o cubo com muitas novidades até lá e aí e aí e aí Música